Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? Hoje eu vou pedir pra você, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa família, ative o sininho de notificações pra você receber tudo aquilo que a gente estiver postando aqui no canal, tá bem? E não esqueça de deixar seu like, porque seu like é muito importante, gente. Vocês não imaginam o quanto que o seu like nos ajuda, tá bom? E também, deixa seu comentário aqui, porque eu adoro responder vocês, tá bom, meus amores? Gente, hoje eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, tá bom? Foi preciso fazer isso, devido a minha saúde também, e em questão de estar dormindo, né? Então, vamos lá, começar logo, sem belongas, tá bom? Gente, eu tive uma conversa com a minha patroa, né, sobre estar dormindo no trabalho. E tinha conversado com ela, expliquei pra ela devido a... o que tá acontecendo, né, da minha saúde também. E expliquei pra ela que eu não conseguiria mais estar dormindo no trabalho, né? Conversei com ela, tentei fazer um acordo com ela, pra ver se eu ia e voltava, né? Mas, infelizmente, ela achou por bem me dispensar, porque ela precisa, gente, de uma pessoa que durma no serviço, né? Porque devido a ela sair, ela precisa ter os compromissos dela, ela precisa de alguém pra estar auxiliando ela nessa parte, né? E aí, achamos por bem ela me dispensar, ela me dispensou, mas, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar dela, porque é uma pessoa que me ajudou muito, né? E ela falou, só estou aqui à disposição pra o que você precisar. Gente, eu não tenho o que falar dela, né? São patrões maravilhosos, né? Saio de lá muito bem com eles, graças a Deus. Não tenho o que reclamar, né, gente? Me ajudaram muito. Mantenho o contato delas ainda, já me indicou até pra outras pessoas, né? Então, não tenho o que reclamar, gente. São pessoas muito iluminadas, muito abençoadas, mas, infelizmente, precisei sair do meu trabalho. Agora, vou trabalhar bastante aqui em casa também. Preciso, né, gente, um pouquinho ver a minha saúde, porque, como vocês sabem, eu tenho andado muito doente, né? Então, eu preciso me cuidar também e foi preciso, gente, fazer isso. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Acabei saindo de lá, mas vou sentir imensamente saudade deles. Então, gente, devido à minha saúde também, eu preciso me cuidar, né? Mas não pararei de trabalhar, logicamente, né? Ela até já me indicou pra uma amiga dela, mas em questão de estar dormindo no serviço, gente, eu não posso mais, né? Porque eu também vou precisar fazer acompanhamento com médicos, né? Psicólogo, não, como é que fala? Neuro, né? O neuro, então, vou precisar estar tomando remédio. Os remédios não são muito bons, assim, me dão muita reação, né? Eu faço muito mal devido a esses remédios. Então, gente, é isso. Eu tenho aqui a que agradecer à dona Rosane. Muito obrigada mesmo pelo carinho, né? Aqui comigo. Nossa, eu fiquei muito triste, falei ter pra ela, né? Vocês são pessoas iluminadas, né, gente? Fiquei um tempo com eles lá, gosto das crianças imensamente, amo eles. Nossa, sim, vou sentir muita falta, né, gente? Porque aquelas coisinhas lindas lá, sol, isso, aquilo. Vou sentir falta, né? Mas eu não vou perder contato com eles. E eu só tenho que agradecer a eles, né, gente? Por isso. Me abençoaram muito, né? Que nem vocês viram, me deram muita coisa também. E eu tô chorando, assim, emocionada, porque vou sentir falta mesmo, né? Mas eu entendo ela. Ela me entendeu também. Ela me dispensou, me mandou embora, né? Porque eu pedi as contas pra ela, mas ela acabou me mandando embora, né? E você vê como a pessoa é iluminada, né, gente? Porque eu poderia muito bem fazer um acordo com ela. Porque eu fui conversar com ela, né? Falando que não daria mais pra dormir. E ela super me entendeu, né, gente? Expliquei pra ela a situação, ela me entendeu. E ela me dispensou, né? Então eu não vou perder nada de direito, assim. O que eu tiver que receber, eu vou receber. E ela falou que as portas dela estão abertas sempre pra mim, né? Já mandou mensagem, mas sempre liga perguntando. Então, gente, eu tô aqui pra agradecer imensamente, né? Também a minha amiga que me indicou lá, trabalha lá com ela. E a Tati, eu não tive o que falar nada dessa menina. É uma amiga, uma irmã que Deus me deu. Então eu vou sentir saudade, assim, desse convívio, né? A gente trabalhava muito bem juntas. A gente não tinha briga, gente. Mais de um ano trabalhando juntas. Nossa, eu e ela, eu acho que era a tampa e a panela, né? Porque, como eu falo assim, nós duas se dava muito bem, né? Então, é difícil você encontrar uma pessoa que você trabalhe e que você dá bem, né? Você se dá tão bem. É uma amiga, gente, que eu guardo assim no meu coração. Já tem uns quatro anos que eu conheço. E, meu Deus, você é uma amiga que Deus enviou e acabou se tornando uma irmã pra mim, né? Uma irmã caçula. Então, é, eu fico aqui com meus agradecimentos. Que Deus continue abençoando essa família imensamente, né? Mas é isso, meus amores. Eu passei aqui pra falar pra vocês. É, saí essa semana, né? Hoje é... Que dia é hoje? Quarta-feira, né? Segunda-feira eu fui lá assinar o aviso. E vou estar em casa. Espero que vocês me entendam. Eu não vou ficar sem trabalhar. Porque eu não gosto. Eu gosto de trabalhar, gente. Então, mas eu preciso desacelerar, né? Pra mim me cuidar, minha saúde. Eu preciso me cuidar pra mim, né? Tá fazendo as coisas perfeitas pros outros, né, gente? Eu também preciso estar na igreja. Vocês sabem, assim, que eu tenho responsabilidades na igreja também. E orei muito, né? Orei muito esse favor também. Deus falou que vai estar na frente de tudo, né? Então, a gente sempre sai na bênção do Senhor, né? Se o Senhor falou, tá falado. E eu não tenho que contender com o Pai, né? Então, meus amores, eu sou imensamente grata aí. E vocês continuam aqui nos acompanhando, tá bom? Nos ajudam aí compartilhando nosso vídeo. Pra que venha a crescer cada vez mais nosso canal. E eu sou muito grata mesmo. Tudo do que tá acontecendo aqui com a gente, tá bom, gente? E é isso. Passei aqui mesmo pra falar pra vocês o que tá acontecendo, né? Vocês vão perceber que eu vou estar em casa essa semana. E vocês vão me questionar. Nossa, será que não tá mais trabalhando? Então, é isso, gente. Passei aqui pra falar pra vocês o que tá acontecendo, tá bom? E me entendam, por favor, tá bom, meus amores? E é isso aí. Agora acompanha aí o resto do vídeo, tá bom? E deixa seu like aí no comentário. E se inscreva no canal também que nos ajuda muito, tá bom, gente? E é isso aí. A Soraya é mó invejosa, mano. Agora que eu tô vendo... Nem eu percebi isso. Uma mulher invejosa. Até nas minhas roupas, minha inveja. Nos cabelos brancos. Ela não tinha, ó. Ah, vai te catar. Ah, eu me invejou tantos cabelos. Ah, lógico, eu tive que fazer alguma coisa pra ficar parecida a véia, né? Tô brincando, gente. Não é uma brincadeira, tá, meus amores? Ó. Vou ficar igual a minha sogra, coitada. Ela vai te bater. Ela vai te bater. Bom, gente, nós viemos aqui finalizar o vídeo. E agradecer a vocês todos pela companhia. A todo mundo que tá chegando, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Para o escopão. Vou subir em cima de uma pedra pra mim não ficar tão pitocca perto de você. Como vocês viram aí, né? A Soraya agora vai estar em casa por um tempo com a gente. E agora nós precisamos mais ainda do apoio de vocês, tá bom? Compartilha aí o nosso canal. A gente vai precisar. Eu vou continuar trabalhando fora. A Soraya vai trabalhar em casa também. Ela falou que não vai trabalhar, mas ela vai estar trabalhando em casa. Como eu falei aí também com a questão das plantas. A Soraya vai mandar ver e vender planta pra amiga dela. Mas eu também vou trabalhar fora, né? Porque eu já tenho indicação pra ir trabalhar. É, eu já tenho uma indicação. Mas tá no modo de uso. Com calma, né, amor? Com calma, né? Mas nos ajudem, tá, pessoal? Nos ajudem aí nesse compartilhamento. Pra gente fazer esse canal subir. E a gente conseguir crescer cada vez mais e mais. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima. Beijo, meus amores. Obrigada aí pelo carinho de todos vocês, tá bom? Foi! Foi! Música 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 Música